Música Ei você, que vive a chorar No mundo a vagar, sem encontrar a luz A esperança de viver, você já perdeu Mas hoje eu te convido a ser feliz como eu Mesmo que todos você rejeitou E no meio dos teus, falta paz e falta amor A um que te olha com carinho É Jesus, o caminho É Jesus, teu único Salvador Jesus te ama, te ama, te ama Mesmo do jeito que você está E não importa o teu passado Ele pegou o teu pecado Venha com a amestade Jesus te ama, te ama, te ama Mesmo do jeito que você está Mesmo do jeito que você está E não importa o teu passado Ele pegou o teu pecado Venha com a amestade Ei você, não demore a se decidir Só Jesus e a esperança Para encontrar a luz Levante-se agora Da onde você está Aceite a Jesus Que feliz você será Jesus te ama, te ama, te ama Mesmo do jeito que você está Mesmo do jeito que você está E não importa o teu passado Ele pegou o teu pecado Venha com a amestade Jesus te ama, te ama, te ama Jesus te ama, te ama, te ama Mesmo do jeito que você está E não importa o teu passado Ele pegou o teu pecado Venha com a amestade Venha com a amestade Jesus te ama, te ama, te ama Venha com a amestade Jesus te ama, te ama, te ama Jesus te ama Amém